Olá pessoal, 31 de dezembro de 2020, só um pouquinho, melhor assim, eu estou no meio do mato aqui numa reserva, tem lá os ninhos de Caturita, estão fazendo uma algazarra aqui, mas eu resolvi fazer um vídeo de agradecimento a todos que nos acompanharam nesse ano difícil, o ano de 2020 foi um ano completamente diferente, foi um ano de muitas incertezas, um ano de muito medo, um ano de muitas perdas, mas também um ano de muitos ganhos, um ano de muito crescimento, um ano em que o Brasil despertou para si próprio, o Brasil, assim como vários países do mundo, ficou num momento de isolamento e isso fez com que o consumo interno no nosso país aumentasse e aumentasse bastante. Eu, em especial, quero agradecer as pessoas que acreditaram em nós, eu e a Confortec, nós há algum tempo já vínhamos fazendo cursos de treinamento, de formação de técnicos em aquecedores a gás para instalação e manutenção, também técnicos em aquecimento solar, e aí com a pandemia nós resolvemos lançar o curso online. Foi muito gratificante, foi um sucesso, continua sendo e o que eu quero dizer hoje aqui é realmente muito obrigado a todos que acreditaram em nós, nós hoje já formamos uma mega família, eu tenho contato diário com muitos alunos, isso é muito legal, essa semana foi uma correria maluca, teve gente que perguntou cadê o professor e eu fiz uma aventura e eu resolvi aceitar um trabalho, fiz uma instalação hidráulica muito grande de água quente e coisa que eu já não fazia há bastante tempo, porque todos sabem que eu estou hoje representante comercial da Comeco, e a gente faz junto e desenvolve essa função dos treinamentos. Mas resolvi botar a mão na massa, é uma semana que fica paradinha, a não ser para os técnicos em aquecedores, né pessoal, eu sei, o pessoal trabalhando, inclusive no final de semana do Natal, enquanto muitos faziam feriadão, muitos dos nossos alunos trabalhando, trabalhando firme, trabalhando forte, bem-vindos ao ramo que não para de crescer e que não tem queda de movimento. A tendência é só aumentar o ramo do aquecimento a gás e do solar, estão no Brasil recém-descobertos pela grande massa e o que eu tenho a dizer é que só vai, só vamos crescer. Mas pessoal, quero ser breve e desejar a todos muita saúde em 21, muita, muita, muita saúde. Quero agradecer aos novos alunos, aí teve gente que se presenteou com o curso para o Natal. Tivemos vários novos alunos agora nas últimas semanas aí de dezembro, Então, obrigado a todos, bem-vindos ao nosso curso, bem-vindos à equipe e pessoal, bem-vindos ao ramo, né. Aqueles que não eram do ramo já descobriram que entraram numa profissão que não vão mais largar, porque é excelente, é rentável e é movimentada, agitada, né. Então, e é isso, o que eu tinha para dizer é que o 20 está terminando, 2021 está aí, está aí a vacina da Covid, então as coisas vão melhorar e vamos em frente. Desejo a todos muita saúde, muita, 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 muita saúde, porque com saúde a gente tem o resto. A gente tem força para o trabalho, a gente tem sucesso financeiro, a gente tem muitas alegrias, a gente tem uma família feliz. Então, saúde, saúde, saúde e mais uma vez, obrigado a todos, contem com a gente, estaremos sempre aqui e vamos em frente. Que venha 21. Um abraço.